Boa noite, amigos, campanha Contabilidade TV, o seu canal Contab no YouTube. Antes de tudo, eu peço que vocês se inscrevam aqui no canal, para ir estudando um clique neste link que eu estou passando o mouse. É muito fácil e é gratuito, com apenas um clique, você tem acesso a várias questões comentadas, material interessante para estar estudando para o exame de suficiência e estar se dando bem na carreira de contador. Hoje, vamos estar resolvendo mais uma questão do exame de suficiência. Caiu aí na segunda prova do ano de 2013. Questão 7. Fala aí sobre DFC, a tão temida demonstração do fluxo de caixa. Então, vamos estar resolvendo ela aí juntos. Uma sociedade empresária foi constituída em novembro de 2012. Após a Constituição, foram realizadas as seguintes transações no referido ano. Aí temos aqui várias transações e seus respectivos valores na coluna direita. Teve integração de capital, valor bruto de aquisição de mercadoria, 150% à vista, 50% seripado em 2013, enfim. Temos aqui várias transações e ele pergunta para a gente. Considerando que estas foram as únicas transações realizadas no ano de 2012, eles consideram a incidência de tributos sobre o lucro, é correta afirmar aqui na demonstração dos fluxos de caixa do ano de 2012. Aí temos quatro alternativas, vai da letra A, letra D de dado. Então, a gente tem que encontrar a alternativa correta. Ele quer saber aí qual que é o valor que as atividades operacionais geraram ou consumiram, as atividades de investimento também se consumiram ou geraram e qual foi o valor, e as de financiamento também. Então, a gente tem que estar encontrando a alternativa correta aí, né? Entre essas quatro. Para estar resolvendo essa questão, eu recomendo muito estar lendo aí o CPC03, né? O CPC03 fala sobre o fluxo de caixa. Ele ensina aí o método direto, o método indireto. Recomendo esse estalendo do CPC03. CPC03 é totalmente gratuito, você pode estar baixando aí na internet, só está entrando aí no site www.cpc.org.br.pdf.cpc03.pdf. Você pode estar baixando aqui o arquivo, né? É só estar entrando nesse endereço que já vai direto para o arquivo PDF. É totalmente gratuito. Então, anote esse link aqui para você dar uma lida aí no CPC03, que ele é totalmente grátis. Ele fala aí sobre o que é o fluxo de caixa, como que ele é dividido, né? Todos nós sabemos que ele é dividido em três tipos de atividades. Tem atividade operacional, atividade de investimento, atividade de financiamento. Ele fala quais são essas três atividades e qual a diferença entre elas. Ele fala aqui em tudinho aqui sobre a demonstração do fluxo de caixa, sobre o método direto e indireto. Então, eu recomendo muito estar lendo isso aqui, né? Material totalmente gratuito aí, para você ficar craque no fluxo de caixa. São 25 páginas, é curtinho o material. E é muito... Só vai acrescentar muito aí para o seu conhecimento. Mas vamos voltar com a questão. Então, depois que você lê isso aí, né? Já tem a informação aí. Vamos fazer com o exercício juntos, então. Primeira informação que a gente sabe é que o fluxo de caixa, ele tem dois jeitos de fazer. O método direto ou o indireto. E ele é também dividido em três grupos. Que é o grupo das atividades operacionais, o grupo das atividades de investimento e o grupo das atividades de financiamento. As operacionais são atividades relacionadas ao dia a dia da empresa, né? Compre e venda de mercadoria, enfim. Tudo aí do dia a dia. As de investimento, geralmente, está relacionada aí ao ativo não circulante, né? Ao imobilizado, investimentos aí de longo prazo, né? É melhor para o fluxo de caixa de atividade de investimento. E as de financiamento, geralmente, aquele dinheiro que o sócio injeta na empresa, ou um empréstimo de um banco, enfim. Geralmente, são esses três grupos que a gente tem que estar conhecendo bem aí para estar resolvendo esse tipo de questão aqui. Então, vamos estar resolvendo aqui juntos, ó. A primeira transação, ela fala que é uma integralização de capital pelos acionistas da empresa em dinheiro, no valor de 500 mil. Então, a gente pode estar reparando que os acionistas da empresa, né? Os donos da empresa aí, eles estão... Os sócios, né? Estão aí injetando dinheiro na empresa. Então, isso aqui caracteriza uma atividade de financiamento, né? Então, a nossa empresa está sendo financiada com 500 mil reais. Então, você vai colocar aqui o valor de 500 mil reais nas atividades de financiamento, né? O importante é estar conhecendo esse tipo de modelo aqui no CPC-03, né? Para você poder estar só encaixando as informações aqui. Vai ficar facinho resolver esse tipo de questão. A segunda informação é o quê? Valor bruto da aquisição de mercadorias, sendo 50% à vista e 50% a serem pagos em 2013. Então, isso aqui é uma atividade operacional, né? É uma compra e venda de mercadorias, está relacionada ao dia a dia da empresa. E o valor é 80 mil reais, porém, é 50% à vista. Então, somente desses 80 mil, né? Somente 50% vai ter influência no nosso caixa. Porque os outros 50% ele vai ficar para pagar no outro ano, né? Então, sai do nosso caixa apenas 40 mil reais, né? Então, a gente comprou mercadoria, a gente tem um consumo de caixa de 40 mil reais, né? Então, menos 40 mil reais. E aí, a próxima atividade é o quê? Isso é mesmo recuperar sobre aquisição de mercadorias. Isso aqui não vai ter influência, não tem impacto no fluxo de caixa. É uma informação que a gente não vai estar utilizando no exercício. Aí, aquisição à vista de um item do ativo imobilizado. Estamos comprando um item do ativo imobilizado. Imobilizado, você já relaciona geralmente com o investimento, né? Então, se estamos comprando um item do imobilizado, está saindo os 50 mil do nosso fluxo de caixa de investimentos. Então, você preenche aqui, né? Tranquilo, com menos de 50 mil reais. Vamos continuar aqui. Venda à vista de todas as mercadorias adquiridas no período. Todas as mercadorias agora você vendeu. Então, está entrando dinheiro no seu caixa, né? Está entrando 150 mil reais. Se você vendeu, você tem que receber, né? Esse valor. Está recebendo 150 mil reais. E o último fala de tributos incidentes sobre a venda a serem pagos em 2013. Isso aqui vai pagar só lá na frente, então não tem impacto no seu caixa. Sendo assim, como que vai ficar o nosso caixa? Nas atividades operacionais, ele gastou 40 mil, né? Na hora que ele comprou as mercadorias. Porém, a gente ganhou 150 mil na hora que você vendeu. Então, temos aqui o impacto no fluxo de caixa, é a soma, né? Seria aí 150 mil, né? Igual ao total das atividades operacionais, é 150 mil, menos 40 mil. Então, 110 mil reais, né? 110 mil reais é o total do nosso fluxo de caixa de atividades operacionais. No nosso fluxo de caixa de atividades de investimento, temos apenas essa aquisição de imobilizado. Então, o total é menos de 50 mil reais mesmo, né? Foi referente à compra aí do imobilizado. Como você pode estar vendo aqui na questão. E nas atividades de financiamento, temos apenas esse lançamento aqui, né? De 500 mil reais, que os sócios injetaram na empresa. Que é esse primeiro lançamento aqui, né? Integralização de capital pelos acionistas. Sendo assim, vamos agora interpretar a questão, né? As atividades... É importante saber também, para interpretar a questão, o quê? Quando ele fala geraram caixa, significa que o valor é positivo, né? Quando ele fala consumiram caixa, significa que o valor é negativo, né? Então, tem que estar atento a isso aí. Então, vamos interpretar a letra A. As atividades operacionais geraram caixa no valor de 110 mil reais. Sim, né? Você pode ver que o total do fluxo de caixa de atividades operacionais foi 110 mil reais. Então, está correto. Continuando. As atividades de investimento consumiram caixa no valor de 50 mil reais. Sim, né? A gente gastou 50 mil reais. Ou seja, o total aqui é 50 mil reais que a gente gastou. Então, consumimos aí na atividade de investimento menos de 50 mil reais. Como você pode ver aqui nesse valor. E continuando a interpretação da questão A. As atividades de financiamento geraram caixa no valor de 500 mil reais. Sim, né? Como você pode ver aqui, a gente gerou caixa de 500 mil reais na atividade de financiamento, quando só se injetaram o dinheiro. Portanto, tem que acabar letra A. Letra A. Está bem tranquila a questão aí. As outras você pode ver que está errada, porque... Vamos ver aqui na letra B. As atividades operacionais geraram caixa no valor de 110 mil reais. Está certo, né? Até aqui. Porém, as atividades de investimento geraram caixa no valor de 450. Não, né? Está errado. Ele consumiu aqui 50 errado. Então, a letra B já está errada por causa disso. Na letra C. As atividades operacionais geraram caixa no valor de 60 mil. Está errado, né? Porque, na verdade, foi 110 mil. Na letra D de dados. As atividades operacionais geraram caixa no valor de 100 mil. Está errado também, né? Porque ele gerou aí 110 mil e não 60 mil, como diz aqui na D. Então, a única resposta certa é a letra A. Se você for alguma dúvida, eu peço que envie um e-mail aí para o contabilidadetv.com. Vou ter o maior prazer aí em respondê-las. Também peço que vocês cliquem aqui nesse link para estar se inscrevendo no canal. É muito fácil e gratuito com apenas um clique. Você tem acesso a várias questões comentadas, material interessante para estar se dando para o exame de insuficiência e estar se dando bem na cara de contador. Também peço que, por favor, leia o CP603. É totalmente gratuito, né? Como vocês podem ver. Baixar esse PDF aí. Imprime aí. Pode estar lendo no seu tablet, no seu celular. Informação aí que vai para a vida inteira te ajudar. em concurso, não só no exame de insuficiência, em tudo na vida. Muito obrigado por assistir o vídeo e até a próxima. Sucesso na carreira de contador. Um abraço. Valeu. Deus abençoe.